Eu mudei um pouquinho aí. Azul. Oi, oi. Pelo amor de Deus, vô. Olha o que você tá fazendo com você, cara. Eu tô fazendo o quê? Cara, olha a tua barba, cara. Olha o teu cabelo. Não, eu mudei um pouquinho, mas... Tu vai deixar teu neto falar com você assim? Dá uma paulada pra ele aprender. Não, não. Nada de paulada, não. Nós tá conversando. Tá cheio de sangue, vô. Oi, minha irmã. Esse dia eu tô com a... Sabe que eu te amo, né? Não sei, pô. Pra ver se tu melhora. Tô precisando de um dinheirinho. Eu sei que você pode. Isso, que pena, né, minha irmã? I need money. Que pena, né? Quanto você precisa? 35 mil pra pagar a minha mão. Eu dou 5 mil pra ajudar, que eu já dei 5 mil. Não, vou dar 11 mil. Ajuda já. Ajuda? Claro que ajuda. Fala seu passaporte. 5103. Meu Deus, meu amor de garoto. Pronto, minha irmã. Ó, pra ajudar. Quem é esse menino aqui? É o Titio. Não é não. Não é não, Titio Red. Ai, Titio, eu posso falar uma coisa pra você, Titio Red? Fala aí, Fala aí, Titio Red. Vamos mudar a rádio aí, nossa. Ai, eu sempre quis te dar um beijo. Sempre quis me dar um beijo, Gabriel. Meu Deus. Ai. Puta que pariu. Tá com sono, Titio? Um pouco, um pouco. Ai, eu sou um jeito bem de animar, viu? A vida. Ahn? Não é, TG. Eu sou um jeito bem gostoso de animar a vida. Só gatinha solteira? Que jeito, que jeito. Só gatinha solteira aqui? Só gatinha solteira? Não, não. Qualquer jeito. Eu tô solteira, né? Mas... Eita, tá solteira, não tô querendo namorar comigo? Você tranquila? Eita. Mas tem um problema. O seu neto tava... Assim, a gente tava com rolo. Ah, tá com rolo. Qual, netinho? Ai, que eu deixo você. Já? Eita. Olha aqui. É um cara de respeito, né? É um cara respeitoso aí, ó. É isso. Sim, sim. Diferente de você. Kiara, depois preciso falar com vocês duas. Ok, bora lá. Por que você tá rindo, velho? Por que você fica rindo desse jeitinho assim? Como assim, desse jeitinho assim? Eu tô entendendo. Você ri igual um ratinho, tipo... Tu ri igual um ratinho, tu fica tipo... Tu não ri pra fora, tu ri pra dentro. Respeita, rapaz, sou bandido. Que bandido o quê, JTN? Me trata de bandido, bandido não dá risada não. Por que, JTN, tu faz isso comigo? Não, eu te pago dinheiro. Eu te pago dinheiro. Você que fica gadando todo mundo na praça, qualquer menina. Fechou? Você acha que eu não tava lá na praça quando você... Não, eu dei em cima do namorado da cara? Não, eu dei em cima do namorado da... Tu quer saber o quê que é gadar? Que o gado na tua frente, tu vai aprender o quê que é gadar. Vai com você. Mas eu não quero, sabe? Porque eu tenho um coração, meu coração é todo seu. Eu não vi você gadando, cara. Eu não aprendi, JTN. Que cara que eu gadarei? Quem? O Londres? Aquilo lá era resenha dos meninos do Bisnaga. Tudo resenha. Eu não beijei ele, JTN. Tu não acredita em mim, tá vendo? Esse é o problema do nosso relacionamento. Cara, como eu vou acreditar em você depois de tudo isso? Eu que não vou acreditar em tu. Tá vendo? Eu vou te pagar em... Você não acredita em mim, eu não acredito em você. Como é que fica a nossa situação? Então vamos... Vamos acabar com isso. Acabar com isso, quer? Com essa desconfiança. É, com essa briga. Vamos viver. Posso deixar de alguém na tua família? Olha como você tá mudado. Tamo junto. O que foi? Polícia. É polícia. Não tô te entendendo. Tu nem tirou o fuzil pra dar um beijinho em mim. Sabe que eu sou... Se nunca tá me ligando, seu irmão tá me ligando. Oi, irmão. Irmão? Cadê tu? Eu tô aqui no Penhasco. Penhasco? No Penhasco, aqui, onde tem aquele carrinho. Aquele carro velho. Vem cá. Tô amanhã aí. Tu mudou demais. Tô tirando um papo reto. Tu mudou demais, você nem guardou o fuzil pra me beijar. Cara, você tá ligado que, tipo, ultimamente eu tô muito focado na favela, né? E você tá falando que eu não tô? Não, não. Negativo. Longe disso. Pô, por esses motivos é mais que eu tenho que ficar assim, tá ligado? Sempre, pô, posturado. Você viu que mais cedo aí hoje teve batidão da polícia aí. Tive que, pô, tá ligado? ZDF. Eu vou quitar na cara dele. Entendeu? Não, tô... Você tá o quê? Ai, não sei o que pensar, gente. Você largaria tudo por mim ou o tio, Felipe? Como assim, largar tudo? É, se você largaria tudo por mim. Todos os seus contatinhos aí, suas bobagem aí. Mas eu não tenho nenhum contatinho, não tenho bobagem. Cara, você vai ficar... Tá vendo? Esse é o problema... Esse é o nosso problema. Qual o problema? Ih, sinuco? Oi, meus irmãos. Irmão? Irmã? E aí? Oi, irmão? Tudo bom? Ai, gostosa, quero dar um beijo na tua boca. Vai, vai, é... E aí, divino, tu topa, não? Que isso? Que quer melgemar aqui? Que que é isso? Ih, ih, ih. Ficou bolado. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? O bagulho eu segui. Que isso? Que isso? Se eu ganho a família é sacana ou não, cara? Que isso? Se eu ganho a família é sacana ou não. Fica parado na putinha, Nivadio. Que que é isso? Que que é isso? A porra acabou, Tivadio. Parado na putinha, parado na putinha. Vocês dois aí, meu irmão. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Não fala mais de vocês, não fala... Calma, calma, ele é maluco, ele é maluco. Ih! Não deu certo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Cadê? Ela zoou, hein? Cadê ele? Nossa, ele tá caindo do céu, certeza. Ele vai ver algum... Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Nossa, Deus do céu, Dilita. E aí, do rodo, nas putas do rodo. Eu acho que o Azul morreu. Eu acho que o Azul morreu. aqui no colo aqui no colo, o moleque foi parar longe. Eu não tô tendo tempo pra fazer. Mano... Ele morreu, ele morreu. Meu Deus. Pega aí o amor da sua vida aí, ó. Eu peguei pra pagar o Jamelão. Ele morreu mesmo, véi. É o amor da sua vida aí, cara. Meu Deus. Cara, e no dia da peste, eu gastei sem vir. Eu gastei... Vamo levar ele lá no ilegal, vamo levar no ilegal. Vamo levar ele lá no ilegal. Vamo levar ele lá no ilegal. Mas sabe que dá certo? Não. Agora que ela só vira aí, agora também. Eu não vi, eu só fui Gaston e Gaston. Eu só quero que tá saindo. Eu... Eu, porra. Tá vendo a pessoa? E na moral, vocês podem... É o que? O Kelly? Tô te chamando no VAP. Acho que não vai dar certo. Tô te chamando no VAP. Vamo levar lá no ilegal. Vamo levar no ilegal. Não, eu quero no VAP.